A CPI da pandemia deve concluir nesta semana as investigações sobre a Adavat Medical Supply, empresa que tentou vender a vacina Covaxin com suspeita de superfaturamento para o Ministério da Saúde. A última oitiva sobre o caso deve acontecer amanhã com o presidente do Instituto Força Brasil, o coronel da reserva, Élcio Bruno. Ele teria intermediado um encontro entre a empresa e o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, o também coronel Élcio Franco. A partir desta semana, a comissão volta a focar na venda e prescrição de remédios sem eficácia comprovada no combate à covid-19. Na quarta, será ouvido Jailton Batista, representante da Vitamedic, empresa que aumentou em mais de mil por cento a venda de ivermectina depois da pandemia. E a semana se encerra com o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, citado pelo presidente Jair Bolsonaro como principal suspeito no superfaturamento na compra da Covaxin. Olá, boa noite. E você vai ver também no Jornal da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro entrega novo Bolsa Família, apresenta a PEC dos precatórios e admite que PEC do voto impresso não deve passar na Câmara. Medicamento usado para artrite reumatóide mostra bons resultados contra a covid-19. Alerta da ONU, mudanças climáticas causadas pela ação dos seres humanos são irreversíveis. Para comentar esses e outros assuntos, eu recebo na bancada do Jornal da Cultura, a infectologista Rosana Richman e o jornalista e apresentador Marcelo Taz. Esperamos por vocês às nove em ponto.